O que tem minha raiva, que morreu o perfeito de seu poder Que visita de dia e de noite, onde estivesse em mim Sua casa edificada sobre a rocha Eu desci sempre de amor destruir E eu vou vir aqui a vida dentro da tela E eu te espero Espera a minha sem desistir Eu sempre me abrigo e não falha Eu sempre me abrigo Seu amor nunca mudou Já na minha sem desistir Seu amor nunca mudou Eu sempre me abrigo O que tem minha raiva, que morreu o perfeito de seu poder Que visita de dia e de noite, onde estivesse em mim Sua casa edificada sobre a rocha Eu desci sempre de amor destruir E eu vou vir aqui a vida dentro da tela E a minha esperança Espera a minha sem desistir Eu sempre me abrigo e não falha 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 Eu sempre me abrigo e não falha